Olá, filmers! Sejam bem-vindos ao Mais Filme! No vídeo de hoje, eu trago a crítica do live action de A Pequena Sereia. E esse vídeo é um oferecimento da Feminique, loja de camisetas geek voltada para mulheres geek. E são camisetas bordadas à mão, todas elas feitas com o maior carinho, bordadas à mão. Um trabalho super manual, artesanal, cada camiseta é exclusiva, bordada à mão mesmo, pela proprietária Andréia Gomes e a da Pequena Sereia tá maravilhosa, olha só. Nela, ela mescla duas técnicas, a técnica do bordado à mão com a técnica de tintura. Não, tá muito incrível essa camiseta. E além de tudo, ela acompanha esse brinco aqui, ó, maravilhoso, vou chegar perto pra vocês verem. E esse chaveiro lindíssimo aqui, ó, da Calda Dariel, fazendo um conjuntinho. E pra mim, ela ainda fez esse colar, que só eu tenho de presente, item exclusivo pra mim, fez o conjuntinho. E eu ainda tive a honra de participar da criação, da elaboração desses itens. Então, foi uma honra que eu ajudei ela no design, dando os meus palpites e tudo mais, pra lançar esses acessórios que acompanham a camiseta. Então, tá demais, hein? Além de você levar essa camiseta belíssima, você leva esses acessórios. Demais mesmo! Corre aqui no link da descrição pra você adquirir a sua e conhecer todas as camisetas das coleções da Feminique. Então, dada essa dica maravilhosa, bora pra crítica! Foi a primeira vez que eu gostei mais de um live action do que da animação da Disney. Pra começar, o roteiro do live action é muito mais desenvolvido do que da animação, com fatos históricos e culturais muito interessantes. Assim como o romance do Eric e da Ariel, que tem mais profundidade. O príncipe Eric se apaixona não só pela voz da Ariel, como principalmente pela sua personalidade. E na animação, dá a entender que ele se apaixona muito mais pela voz da Ariel do que qualquer coisa, inclusive a sua personalidade. Hailey Bailey interpreta uma boa Ariel, bem ingênua e com uma voz maravilhosa. Javier Bardem também tá ótimo como rei tritão. E a Melissa McCarthy tá incrível como a Úrsula. E em questão de representatividade, esse filme dá o show. Pois além da Ariel ser negra, as suas irmãs também são de diferentes etnias. Assim, cada pessoa pode se sentir representada em um filme da Disney. E por mais que seja ficção, e nesse caso uma ficção ainda maior por serem criaturas mitológicas que não existem no mundo real, em um filme é muito importante que o público, que a gente se identifique com o que tá vendo na tela. E nossa, os efeitos especiais estão incríveis! As cenas embaixo da água ficaram super bem feitas. O CGI, né, a computação gráfica desse filme tá muito bem feito. E a fotografia também tá bem linda. A sequência da música aqui no mar tá maravilhosa. É aquela música que o Sebastião canta pra Ariel pra convencer ela que a vida no mar é melhor do que aqui na Terra, sabe? E eu me emocionei nessa cena, ela tá incrível. Colocando na balança tanto os aspectos da linguagem cinematográfica quanto da técnica, o live action de A Pequena Sereia é superior à animação. Mas pelo fator nostalgia e apego emocional, pode ser que muitos prefiram a animação. Mas eu, como crítica de cinema e formada na área, tenho que falar aqui pra vocês de forma técnica que o live action está com a qualidade melhor. Deixando de lado essas questões emocionais e pessoais. E esse vídeo aqui é pra ser sem spoilers, então pode ser que a gente faça um outro analisando mais a fundo esse filme. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários. Porque esse é pra ser sem spoilers, porque o filme ainda tá muito recente, muita gente não assistiu, não quero estragar a experiência. Mas quero saber, você que já assistiu, me conta aqui nos comentários o que você achou do live action de A Pequena Sereia. Vamos conversar. E não sai desse vídeo sem se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha e mandar pros amigos que amam A Pequena Sereia e ou a Disney. Conto com vocês. E vai lá, conheça a Feminique. Um beijão, até o próximo vídeo.